Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é da disciplina de matemática para o quarto ano. Essa é a nossa segunda aula de matemática. Então, o nosso roteiro. Hoje, nós vamos trabalhar com o sistema de numeração romano, vamos conhecer um pouco da história e conhecer os números romanos, como eles foram formados. Então aqui, antes de falar propriamente do sistema de numeração romano, eu vou falar do sistema de numeração que nós utilizamos aqui no Brasil, que é o sistema indo-arábicos. Esse sistema de numeração, ele surgiu na Índia e ele foi divulgado pelos árabes por vários lugares e chegou até nós. Nos séculos 4 a 6, eles tinham essa forma e com o passar do tempo, eles foram sofrendo transformações e chegou a essa forma que nós conhecemos hoje. Então, o nosso sistema de numeração, ele é indo-arábicos, tá bom? Agora, nós vamos falar do sistema de numeração romano, como eles foram formados. Então, como nós já conhecemos a história de Roma, que foi uma grande civilização muito rica, então eles tiveram a necessidade de criar um sistema de numeração para ele contar as suas propriedades, contar os seus rebanhos, os soldados. Então, eles tinham a necessidade, assim como nós, de ter também um sistema de numeração. Então, eles criaram um sistema próprio de numeração. Então, eles pegaram sete letras, que inclusive essas letras nós utilizamos no nosso alfabeto e empregou valores a essas letras. Então, vamos conhecer quais são. Então, aqui a letra I, ela tem o valor de 1, V5, X10, L50, C100, D500 e M1000. Aqui nós temos uma tabela, né, representando aqui o sistema de numeração romano. E mais à frente, nós vamos entender um pouco mais como se dá todo esse sistema, que é com apenas sete letras, eles criaram todo o sistema. Então, aqui nós temos uma tabela, né, representando aqui o sistema de numeração romano. E mais à frente, nós temos uma tabela, né, que é um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano. E aí, você tem um sistema de numeração romano.